Aê, truta! Tá me tirando de Loki? Ah tá, porque eu não sou vilão do Thor pra ser tirado de Loki assim não. Aliás, hoje como uma boa e sólida quinta-feira tem... 50 fatos sobre... Tom Hiddleston! O novo Sr. Swift, ninguém menos. Vamos ver isso aí! Thomas William Hiddleston, a.k.a. Tom Hiddleston, nasceu em Westminster, Londres, no dia 9 de fevereiro de 1981. Ui! Aquário homem, o homem Loki. Os pais de Tom se divorciaram quando ele tinha 13 anos, ao mesmo tempo em que ele entrava pra Eton College, a tradicionalérrima escola particular para garotos britânicas. Sabem com quem Tom estudou lá? Com o príncipe fucking William. Tá bom pra vocês? Imaginem só o casamento dele e da Taylor, sim! Taylor e Kate Middleton planejando dominar o mundo. Voltando. O ator Eddie Redman também estudou com ele. O divórcio dos pais fez Tom procurar conforto em acting. Os pais dele estavam casados há 17 anos antes de se separarem. Foi punk. Acho que comecei a representar porque achava que estar longe na escola enquanto os meus pais se estavam a divorciar era angustiante. Disse ele. Bom pra gente, né? Depois da escola pra boys, Tom foi pra faculdade, onde se formou em estudos clássicos. Sabe-se lá que porra é essa, né? Depois da facul, Tom foi pra Roda. Hein? É pra Roda? Que que é isso? Não, cara! Pra Roda! Pra Roda! A Academia Real de Arte Dramática. Em inglês tem a sigla Roda. Tom tem duas irmãs. Sarah, que é a mais velha e mora na Índia. E Emma, que é a mais nova e também é atriz. O chá que Tom mais gosta é Earl Grey, com um ticos de leite. Very precious. Tom dança mega bem, como vimos naquele display de proto-romance com a Taylor. É que ele fez muitas aulas de dança na Roda. O primeiro papel de Tom foi pra TV, no telefilme The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, de 2001. Ele conseguiu esse papel quando um olheiro o viu numa peça da faculdade. Mas o papel que mudou sua vida fora, foi o de Loki, na franquia da Marvel Thor. Tom primeiro fez o teste pro papel principal, de Thor mesmo, e mandou bem. Ele entrou numa dieta super restrita e ganhou 10 quilos de músculo pro teste. Mas o diretor Kenneth Branagh achou que o Tom tinha um olhar mais sombrio, algo diferente. E assim ele ganhou o papel de Loki. Tirando de lá, sabe quando o Hulk amaceta o Loki lá na Star Tower? Então, pra ficar com aquela expressão de choque que o momento pedia, Tom foi repetidamente sacudido pelo diretor de animação. Tom ama Shakespeare e sabe a peça Hamlet quase inteira de cor. Os programas de TV favoritos do Sr. Loki são 24 Horas e Faulty Towers. Se Tom Hiddleston pudesse escolher um super poder, ele escolheria Invisibilidade. Duh! Quem não escolheria, né? Se bem que teletransporte é foda também. Tom ama rugby. Ele jogava na faculdade, mas abandonou o rugby pra se concentrar em ser ator. Ele torce pro time de Rugby Scotland. O maior medo de Tom é dar de cara com um tubarão no oceano. Ele faz imitações brilhantes. Ele faz um The Niro foda. Ele ama cachorros. O cantor preferido do Tom é o Bon Iver. E ele mesmo canta super bem. Se ele não fosse ator, ele gostaria de ser um cowboy. Super convincente de cowboy você, Tom. Not! O filme preferido dele é Hit, com Al Pacino e Robert De Niro. Ele tem quase todos os diálogos do filme decorados. Ele fala cinco línguas além do inglês. Que são francês, grego, italiano, espanhol e latim. Maquê! Tom está cotadíssimo pra ser o próximo James Bond. O set em que ele mais gostou de trabalhar foi o do filme Crimson Peak, do Guilherme Del Toro. Tom Hiddleton e Taylor Swift foram vistos pela primeira vez no Met Gala. Onde dançaram felizes como Patrick Schwaes, Rest In Peace. E Jennifer Grey em Dirty Dancing. Mas o bicho começou a pegar mesmo ali. Quando Taylor e Calvin Harris fizeram aquele Consciously Uncoupling maroto. Mas a primeira vez que apareceram em público como um casal foi em 14 de junho desse ano. No dia 24 de junho, Taylor foi pra Inglaterra conhecer a sogra. Mas agora a geral tá desconfiada de que o romance dos dois na verdade é um show mess. E que Tom e Taylor tão fazendo uma grande performance que seria parte do próximo álbum da Miss Swift. Vixe Maria, mas vai ser tipo um Lemonade com live performance. Crê em Deus Pai! Esse boato ficou mais forte. Quando Tom foi visto na party de 4 de julho da Taylor usando uma camiseta I Love Tears. E uma tattoo fake de um coração com um T no meio. Isso seria cafona demais pra ser verdade, minha gente. Rola uns papos de que Tom já saiu num dates com Kat Dennings, com Jessica Chastain e Elizabeth Olsen. Antes de virar o Sr. Swift, se for real. Tom é feminista, como já disse em várias entrevistas. Tom não se leva muito a sério e adora se zoar. Mas detesta pegadinhas e zoar os outros. Bem-vindo ao mundo das Gossip Pops, Tom. Fica, vai ter muito bolo. Resurreição de Manny. E esses foram os nossos. 50 Fatos sobre Tom Hiddleston. Assine o AKK, seu loco! I've grown so used to you somehow Well, I'm nobody's sugar daddy now And I'm lonesome I got lovesick blues So click here And subscribe for news Tchau Amém.